Streetcar, nona edição, o encontro dos encontros. In the dark of night, the stars light up the sky, when we see them flying free, that's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk thousands of miles to see us. You and our love, we're a family, hold me, let's escape all this reality. You are my symphony, by your side, we're unity. You are my energy, my guiding light, we're unity. We are unity. Dia 28 de dezembro, no Calcão da Igreja, Streetcar, agora na sua nona edição. We are unity, I'm broke, I'm ready, my power, a thunder starts to roar, the lightning waves, the wave, we're through it, we are brave. Everyone is lonely sometimes, but I would walk thousands of miles to see us. You and our love, we're a family, hold me, let's escape all this reality. You are my symphony, by your side, we are unity. You are my energy, my guiding light, we are unity. We are unity. We are unity. We are unity. Várias tendas no local, sistema via rádio e os melhores DJs. Nenêzão, Ricardo Cabuloso e MC Kiko. Because after the F240, we're gonna say two morning, then we're no time is up, we're doing it all again. Because after the F240, we're gonna say two morning, then we're no time is up, we're doing it all again. Well, let's keep going. Música A realização você já sabe e conhece Melty e Dejair Cabuloso A galera que realmente entende o assunto Música Música No meu som No meu som Só toca DJ Duarte Música Streetcar Sempre trajado O bolso Na loja Consequentemente vai rolar o peito certo Que me diga Essa noite vai ser foda Coisinhas daquela mais pra frente E com o peito na corrente E com a visão Consequentemente vai rolar o peito certo Chama ela pra f... Pra fazer o agito pra você tem Elis, DJ Demensão DJ Ricardo Cabuloso e MC Kiko Um show de ritmos Luzes Muito som automotivo E agito pra você não ficar parado Música Mas toque Sempre trajado Puxo Calor Perfeitamente vai rolar um tempo certo Tendo indica Essa noite vai ser foda Cozinhas daquela mais perfeita Pique perita corrente Lendo a visão quando ela olha Chama ela pra fudir DJ Duarte A voice over emotion Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí A realização e organização desse super evento E aí 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 E aí